Oi gente, tudo bem? E aí, escova alisadora, será que funciona? Ficou curiosa? Calma que eu já te conto. Mas antes disso, corre e se inscreve aqui no canal, aproveita também e ativa as notificações clicando nesse sininho aqui embaixo, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo. E já clica no gostei também pra não deixar lá pro final do vídeo e não vai esquecendo. E agora, vem comigo! Bom gente, eu recebi minha escova alisadora da U-Resistible Me. Ela chegou pra mim dentro dessa caixinha aqui e essa é a minha escova alisadora. Eu achei ela linda e um ponto super positivo dela é que ela tem essa placa aqui de cerâmica com turmalina. Isso vai ajudar a alisar o nosso cabelo mais rápido, além de deixar aquele liso mais natural, sabe? Ela não vai dar aquele efeito de liso escorrido igual a chapinha. Vai dar um efeito de liso mais natural, um liso mais volumoso. Outro ponto super positivo dessa escova alisadora aqui é que ela tem esse cabo giratório e ele mede mais de 2 metros, gente. Ela é assim, vou mostrar de pertinho pra vocês. Aqui são os botões dela. Esse botão do meio aqui é o botão que liga a nossa escova alisadora. Esse botão aqui com um sinalzinho positivo é o botão que vai aumentar a temperatura dela. E esse botãozinho aqui com um sinal negativo é o botão que vai diminuir a temperatura da nossa escova alisadora. As temperaturas dela, gente, variam de 270, que equivale a 130 graus, a 450, que equivale a 230 graus. Bom, gente, eu já vou mostrar pra vocês como eu utilizo e qual é o resultado que ela deixa no meu cabelo, mas antes eu preciso elogiar mais um pouquinho pra vocês porque eu tô amando demais essa escova alisadora aqui. Como eu falei pra vocês, essa placa dela é de cerâmica com turmalina. E a turmalina vai liberar alguns íons negativos que vão ajudar a hidratar o cabelo. Então, ao mesmo tempo que a gente tá lá escovando, alisando o nosso cabelo, a gente também tá cuidando dele. Gente, ela é super levinha, o que facilita muito na hora da gente escovar, porque não vai cansar o nosso braço. Sem falar que ela é muito prática. Ao mesmo tempo que a gente tá lá penteando, sabe, a gente tá alisando o nosso cabelo. E outro ponto que eu tenho que contar pra vocês é que é importante a gente sempre fazer com o nosso cabelo limpo e seco, tá, gente? E o nosso cabelo tem que encostar nessa plaquinha dela, porque é essa placa que vai alisar os nossos fios. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço no meu cabelo, então venham comigo! Eu vou mostrar pra vocês como eu faço no meu cabelo. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço no meu cabelo. Viram? É super simples pra utilizar a escovalizadora. E eu tenho que contar pra vocês que a E-Resistible Me disponibilizou um cupom de 20% de desconto, que eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês verem. E antes de encerrar esse vídeo, eu tenho que contar, gente, que a escovalizadora, ela tem voltagem universal, o que é incrível, porque se você for viajar, você pode levar pra qualquer lugar que ela vai funcionar. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no gostei pra mim. Um super beijo e até a próxima!